Até o fim do mês de janeiro, mais de 11 mil aposentados e pensionistas do Estado da Bahia vão precisar se submeter à prova de vida para dar e garantir continuidade do recebimento dos benefícios. Esse procedimento foi retomado agora pelo Estado após um período de interrupção ocasionado pela pandemia e está sendo oferecido pela primeira vez também por videochamada. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a coordenadora de relacionamento com o beneficiário da Superintendência de Previdência do Estado, da Supreve, Silvia Machado, nossa convidada no ICA Bahia. Seja bem-vinda. Tudo bom, Silvia? Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da rádio ICA Bahia. Mais uma vez, eu quero agradecer o convite. Ô, perdão, Fernando. Fernando que está com a gente aqui. Quero agradecer o convite de estar aqui mais uma vez falando a respeito da prova de vida dos servidores nativos e pensionistas da Previdência. Ah, que bom então. E dessa vez tem a novidade da videochamada. A gente imagina que seja para minimizar riscos em relação à Covid, mas tende a ser uma ferramenta, um recurso daqui para frente, independentemente de Covid-19, Silvia? Sim, Jefferson. Desde que iniciou a pandemia, a Supreve, em parceria com a SAC, nós disponibilizamos para o beneficiário essa modalidade de videoatendimento, justamente para que as pessoas que não queiram ir à rede fazer atendimento presencial tenham a possibilidade de ter o serviço prestado de forma virtual. Então, a tendência é que o videoatendimento fique independente da pandemia. Imagino que muita gente vai querer optar por essa possibilidade. Como é que vai ser possível? Você, o beneficiário, ele precisa se cadastrar primeiro? Em qual plataforma? Quais são os caminhos para, por exemplo, então, fazer por videoconferência, videochamada, melhor dizendo, essa prova de vida? É, o beneficiário, ele precisa fazer o agendamento prévio para ter o serviço prestado pela rede SAC, tanto na modalidade virtual como no presencial. Ele faz o acesso através do SAC digital. O agendamento pode ser feito também pela central de atendimento da Supreve, onde ele vai solicitar o serviço do videoatendimento. Após o agendamento, um dia antes do atendimento dele, um funcionário da rede SAC entra em contato para confirmar o agendamento e encaminhar para ele o link, onde ele sairá, através desse link, ele terá o atendimento dele, né? E no dia do agendamento, a gente também faz um segundo contato para certificar de que ele acessou certinho o link e estar dentro da sala para fazer o atendimento. E quando o aposentado, o pensionista, ele não tem, não sei se o termo correto seria capacidade intelectual, mas ele não tem muita afeição com ferramentas de tecnologia. E aí, isso dificulta o acesso a uma ferramenta para poder fazer essa conferência virtual. Como é que funcionaria esse tipo de situação? Diante desse momento de pandemia, a gente sabe que o público da Previdência, a maioria são pessoas idosas, a gente acredita que um filho, um parente, pode estar ali auxiliando o beneficiário. Nós já estamos, já tivemos uma boa aceitação desse público para o vídeo-atendimento. A gente está com o atendimento, ele sempre está, o servidor sempre está sendo acompanhado por alguém, né? Então, assim, a gente percebe que existe um pouco de dificuldade, sim, mas no final a gente consegue, com todo cuidado, prestar o serviço. E quando ele tem esse atendimento de uma pessoa ao lado, o apoio de uma pessoa ao lado, de alguma forma não prejudica, não sei, a pessoa não pode, de alguma forma, estimular que a pessoa finge que está viva, não sei dizer, é só um exercício meio que de viajar, mas é porque tudo é possível nesse país, né? Você está cogitando a possibilidade de fraudes, no caso de prova de vida, né? É, quando a gente faz o atendimento do vídeo, a gente pede que o beneficiário posicione a câmera de forma que a gente consiga identificá-lo, a gente pede que ele apresente o documento de identificação, e se ainda assim, se o atendente perceber que não está conseguindo identificar por alguma razão, ou que o documento já não reconhece mais o servidor que está em câmera, a gente orienta que ele faça o atendimento presencial, né? Ou que ele troque o documento, se a foto do documento não estiver identificando ele durante o atendimento de vídeo. Como é que vai se dar a convocação desses beneficiários, Silvia? A gente está dizendo que até o fim do mês, a expectativa é de que todos possam já ter concluído essa prova de vida, é por data de aniversário, ou basta, não, não, eu quero logo fazer essa prova de vida, posso me inscrever? Como é que vai se dar essa convocação? É, o calendário anual, considerando o mês de aniversário do servidor inativo, ou do ex-servidor que deixou a pensão previdenciária, esses 11 mil são os beneficiários que fazem aniversário em janeiro, e tem como prazo de 3 a 31 de janeiro, né? Então, a partir de fevereiro, a gente já convoca os nascidos em fevereiro, e assim por diante. Durante esse período de pandemia, vocês têm números de quantas pessoas foram atendidas virtualmente já nessa modalidade, ou ainda não é possível fazer esse tipo de levantamento? Na modalidade virtual, nós já realizamos até ontem cerca de 390 a 400 atendimentos por videoatendimento. E pra que fique bem claro, então, em relação à convocação, eu que estava todo equivocado aqui, achando que todo mundo tinha que provar essa vida até o fim do mês. Não. Pra quem faz aniversário em janeiro, não é isso? Tem até o fim do mês pra fazer a prova de vida, e aí, sucessivamente, até o fim do ano. Exatamente. A expectativa é que a gente consiga, que a gente atenda esse público, considerando essa nova modalidade do atendimento virtual, justamente por conta da pandemia. Então, a gente tem uma expectativa positiva em relação ao atendimento por video, mas, como eu disse, o atendimento tem que ser agendado, a gente não está atendendo de forma espontânea na rede SAC para a prova de vida. Então, o beneficiário tem as duas opções, e a gente deixa ele bem à vontade pra que ele faça a escolha. No caso do atendimento presencial, como é que faz pra agendar? Onde é que acontece esse atendimento? O caminho é o mesmo, é através do SAC digital, através do site www.saquedigital.ba.gov.br. O beneficiário seleciona o serviço realizar prova de vida. Na página do serviço, ele tem a opção de escolher pelo video atendimento ou presencial, e escolhe o dia e o horário, tanto para o presencial como para o video atendimento, o caminho é o mesmo. Caso ele não consiga fazer pelo SAC digital, ele pode estar entrando em contato com a central de atendimento da Supreve, através dos telefones 0800 0715353, ou 71 4020 5353. A gente está conversando aqui com a Silvia Machado, que é coordenadora de relacionamento com o beneficiário da Supreve Superintendência de Previdência do Estado. Silvia, o Fernando levantou a hipótese, a possibilidade de fraude nesse processo de prova de vida. É uma realidade? Vocês têm, de fato, números que expressam quantidade de fraudes? E eu fico aqui imaginando duas situações. Há o caso em que o beneficiário já morreu e alguém esteja recebendo esse benefício sem ter o direito, não é? Uma vez que o beneficiário já morreu. E pessoas que estejam recebendo o benefício de beneficiários vivos, mas também sem esse direito. Existem, de fato, essas situações? Sempre existe, né, Jefferson? Então, assim, o que a Supreve faz? A gente tem a área de controle, onde a gente tem acesso a sistemas de controle de falecimento, de óbito, né? Então, quando o familiar não comunica o óbito, a gente puxa alguns relatórios desses sistemas e consegue obter a informação. Mas, nos casos em que a gente identifica que o beneficiário faleceu e a informação não chegou a gente, a gente descobre depois, a gente tenta resgatar esses valores que foram pagos indevidamente junto ao familiar ou o responsável. Tenta resgatar. Conseguem resgatar? Sim, a gente tenta fazer, a gente faz o contato com esse familiar, apresenta, né, aquele débito e a gente faz uma negociação, né? O familiar que não aceita fazer a negociação, a gente caminha para a procuradoria para que eles façam análise e nos oriente quanto ao procedimento que deve ser adotado. Tá certo. Mas a gente tenta fazer o resgate, sim. Tá certo. Então, tá dado o recado? Olha, já tá valendo esse processo de prova de vida para aposentados, pensionistas do Estado, agora com essa novidade da videochamada e é só seguir o calendário conforme a data de aniversário para procurar a Supreve e fazer a prova de vida, continuar recebendo os benefícios. A gente agradece a Silvia Machado, coordenadora de relacionamento com o beneficiário da Supreve. Muito obrigado, Silvia. Um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada a você. Seja sempre bem-vinda. Bom dia e até uma próxima, então. Bom dia, tchau. Obrigada a todos. Bom dia. Essa conversa vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Aqui na Tarde FM, 20 minutos para as 8 agora.